Você gosta de rock? Eu gosto. Então venha comigo. O rock'n'roll é um gênero musical que teve sua origem na década de 1950. Nos Estados Unidos e depois se popularizou pelo mundo todo. O rock'n'roll é um gênero musical que teve sua origem na década de 1950. O rock'n'roll é um gênero musical que teve sua origem na década de 1950. São estes sons. Tum, ti, tá, ti. Então vamos fazer comigo. Tum, ti, tá, ti. Tum, ti, tá, ti. Tum, ti, tá, ti. Tum, ti, tá, ti, tum. Como vimos no episódio anterior, aprendemos a polca. Que o ritmo era tum, ti. E o rock, o que vai mudar é apenas um som do peito vai para a perna. Ou seja, eu toco uma vez o peito e na segunda vez eu toco na perna. Façam comigo. Peito, estalo, perna, estalo. Peito, estalo, perna, estalo, peito. Vamos agora fazer o ritmo só com a mão direita. Peito, estalo, perna, estalo. Experimenta agora fazer com a mão esquerda. Agora vamos fazer com as duas mãos juntas. Bom, se você achou fácil até agora, experimenta para ver como vai ficar legal você fazer esse mesmo ritmo que fizemos com a mão junta. Fazer uma mão de cada vez. A mesma sequência. Então, essa sequência que eu estou fazendo com a mão direita, eu vou repetir com a mão esquerda. Mas eu vou fazer em tempos diferentes. Então, vou tocar o peito, depois aqui. Estou fazendo exatamente isso. Mesma coisa. Só que eu estou tocando uma mão de cada vez. Peito, peito, estalo, estalo. Perna, perna, estalo, estalo. Vocês gostaram do Rock and Roll? Então, fiquem ligados que no próximo episódio vamos aprender a valsa.